Nesse vídeo eu vou comentar sobre 4 carteiras de seguidores que me colocaram tanto no Instagram quanto aqui no Youtube Se você gosta desse conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos e nesse canal eu falo como você faz uma carteira de aposentadoria global Investindo no Brasil e no exterior, especialmente em renda variável Agora eu vou ir direto para o conteúdo porque eu já sei que o pessoal gosta quando eu comento as carteiras Em que você vê de fato como você faz uma alocação global Então vamos lá, a primeira pessoa que me mandou a carteira foi o José Macial Ele teve uma carteira que eu gostei particularmente que é bem simples As pessoas adoram ficar colocando um monte de tipos de ETFs, de ações diferentes na carteira Complicando algo que na realidade possivelmente vai ter uma performance mais consistente Se você reduzir o número de ativos que você tem na carteira Então ele investiu aqui no VOO, que é o ETF da Vanguard, do S&P 500, das 500 maiores empresas americanas No Sleeve, que é um ETF que dentre 600 small caps americanas Ou seja, empresas com baixa capitalização de mercado Seleciona aquelas com maior fator valor Ou seja, empresas que tem múltiplo de preço sobre lucro mais baixo E múltiplo de preço sobre valor patrimonial mais baixo Ela não dá peso proporcional a esses múltiplos Então fica aí um ETF um pouco mais leve, mais parecido com a média do mercado Porque o peso que ele dá é de acordo com a capitalização, com o tamanho E não com os múltiplos, tá? Além disso, investe no VNQ, que é um ETF que investe em 180 empresas mais ou menos De exploração imobiliária, parecido com os fundos imobiliários no Brasil Depois no VEU, que é um ETF que investe em todo o mercado fora dos Estados Unidos De maneira neutra, tanto em países desenvolvidos quanto em desenvolvimento Existem outros ETFs que investem mais ou menos nessas mesmas geografias Esse aqui investe um pouco menos em empresas Investe em mais ou menos 3.900 Mas já é bem diversificado, tá? Empresas médias e grandes na sua grande maioria E por fim o VNQI, que é um ETF que investe também em empresas de exploração imobiliária Mas dessa vez fora dos Estados Unidos, tá? Quando a gente observa o diagrama, a gente observa que basicamente é uma carteira realmente bem neutra Investe aqui em empresas pequenas, empresas grandes nos Estados Unidos Empresas fora dos Estados Unidos E ele fez um peso maior aqui para imóveis que ele deve gostar mais pelas características Lembrando que setores específicos, especialmente, aliás, inclusive o setor imobiliário Não comprovaram ter uma rentabilidade acima da média Nenhum risco abaixo da média do mercado ao longo do tempo, tá? Então isso tem que ficar bem claro, tá? Ele dá um pouco mais de ênfase ao fator valor Ou seja, empresas abaixo da média em termos de múltiplo, em termos de preços O que aumenta a expectativa de retorno dele Porque ele está assumindo um risco que é sim compensado por um retorno maior Mas é apenas isso De maneira geral, a carteira dele vai se comportar como provavelmente aquele ETF VT Que eu já comento bastante, que replica a média do mercado mundial Com um pouco mais aqui de rentabilidade por causa desse sleeve Quando a gente observa a segunda carteira, a carteira do Betinho Marcas aqui O que ele coloca pra gente? Coloca um ETF muito parecido com o de cima lá Que é o VXUS, que são todas as empresas fora dos Estados Unidos O VTI, que são todas dentro dos Estados Unidos O REIT, que são empresas de exploração imobiliária Tanto dentro quanto fora dos Estados Unidos O AGG, que é um ETF muito bom de renda fixa Para aqueles emissores que tem Investment Grade Ou seja, aqueles emissores que tem grau de investimento Que são bons pagadores e tendem aí, consequentemente A diminuir um pouco a volatilidade E a diminuir também o juro que você vai receber, consequentemente Além disso, ele investe também nas 500 maiores empresas americanas pelo VO Ele investe no VW, que são mais ou menos 140 empresas com maior fator valor Conforme eu já falei, com múltiplos de preço abaixo da média do mercado No VW, que são empresas dos países emergentes Basicamente o mercado emergente inteiro está aqui dentro Depois esse ETF aqui é novo, a EFM É um ETF que investe em Frontier Markets O que são Frontier Markets? São mercados de fronteira Você vê que tem os países desenvolvidos Os países emergentes E depois países que nem entram na categoria de emergentes Ou em desenvolvimento Que são países um pouco mais resistentes Como o Brasil, México e Rússia Os Frontier Markets são de fato aqueles lá no fim da rabeira É tipo Bangladesh, Romênia A Argentina está aqui, que dá calote diversas vezes Também vem para o Frontier Markets Esse ETF investe nas 100 maiores empresas Desses mercados de fronteira Como o Cazaquistão, etc Então assim, normalmente são empresas grandes Normalmente são empresas, enfim Que se destacam nesses países Porque são as empresas mais líquidas Além disso, no EMB Ele investe, que é um ETF de renda fixa Que investe em títulos públicos de países Em desenvolvimento Mas com emissão de dívida em dólar Ou seja, protege você Do risco cambial desses países Das moedas deles que podem se desvalorizar Porque os países que têm esses títulos Que emitiram esses títulos Prometeram pagar em dólar Eles não prometeram pagar na moeda deles Além disso, ele investe no IJR Que é um ETF que investe em 600 empresas Small caps, ou seja, pequenas Nos Estados Unidos Quando a gente olha O diagrama dele, como é que fica? Você vê claramente aqui Que ele investe em renda fixa O que é bom, tá? Assim, ó, depende do perfil dele Depende da idade dele Então, com uma idade mais avançada Em que você vai provavelmente Chegar mais perto do seu usufruto É bom que você reduz a volatilidade Da sua carteira Porque se você tá sacando Todo ano, eventualmente, pra uma renda Não é bom que você tenha o risco Da sua carteira cair aí 50% em uma crise E consequentemente Você ser obrigado a resgatar o valor Que você precisa pros seus gastos Então você ia aí Pegar um percentual maior Da sua carteira pros seus gastos O que não é interessante Por isso é bom você aumentar A renda fixa Na medida em que você evolui Em direção ao seu momento de usufruto A sua aposentadoria Mas assim, olhando de maneira geral Essa carteira dele Eu não entendi direito Por que ele colocou Países emergentes aqui Porque é um ETF neutro Ou seja, que não tem nenhum fator específico Não foca em tamanho pequeno Não foca em empresas caras Baratas de crescimento Que pagam dividendos Com maior ou menor volatilidade É um ETF neutro Que ele já tá fazendo isso Com o VXUS, tá? O VTI também é um ETF neutro Juntamente com o VOO Que é um dos maiores ETFs Que tem nos Estados Unidos Que investe nas 500 maiores empresas Apesar de ter aí Um fator tamanho negativo Na realidade ele investe Em empresas maiores O que diminui A expectativa de retorno dele Na realidade o VTI Coincide muito proximamente Com o VOO, tá? Porque o VOO Que são as 500 maiores empresas Já representam 83% do mercado americano Consequentemente Eles coincidem De maneira muito contundente O VLUE investe em 140 empresas Também do fator valor Mas também são médias e grandes Então coincide também aqui Ele tá dando um peso maior Pro fator valor O que eu acho positivo Porque aumenta A expectativa de retorno dele Mas no final Por exemplo Ele acaba investindo Em empresas pequenas Também sem nenhum fator Específico aqui, tá? No IJR Então assim, pra mim Não faz sentido Ele investir no VOO E no IJR Se a soma desses dois ETFs Basicamente é o VTI Tá assim, ó Apesar de não ter aqui Um ETF de mid-cap Ou seja, empresas de média Capitalização de mercado A soma deles Vai ter uma performance Muito semelhante Ao VTI Assim, ó Claramente Eu tiraria ou VTI Ou tiraria esses dois ETFs aqui Que são neutros, tá? Pra mim não faz muito sentido Claramente ele tá tentando Ganhar alguma rentabilidade Investindo nesse Frontier Markets aqui Não há garantia Nem evidência nenhuma Que países Dessas geografias Que não são nem emergentes ainda Entregam um retorno maior Até porque essas empresas Que são escolhidas Dentro desses países Não tem nenhuma característica específica A não ser as mais líquidas, tá? E liquidez não é um critério Que se comprovou relevante Para reduzir o risco Ou aumentar a rentabilidade De uma carteira Então mais ou menos isso É um ETF bem neutro No geral Quando vai somar tudo No meu ponto de vista Tem ETFs desnecessários aqui Mas tem uma parcial de renda fixa Para reduzir o risco da carteira Quando a gente passa Para a carteira do Marcos Aqui ele investe no ITOT Que é um ETF que investe Em todo o mercado americano Parecido com o VTI Depois em empresas de média Capitalização de mercado Nos Estados Unidos Empresas de pequena Capitalização de mercado Depois em basicamente Fundos imobiliários globais E depois em todas as empresas Fora dos Estados Unidos Cabe salientar aqui Que ele colocou 45% O que eu achei muito bom Porque isso aqui bate Com de fato Como é a geografia mundial Mais ou menos Aí os Estados Unidos Representam 55% Do mercado mundial Então todo o resto É 45% E ele colocou aqui Tá? Então eu achei bem positivo Esse ponto Detalhe Quando a gente observa Aqui o diagrama Da carteira dele Como é que fica Você vê que apesar De ele investir no ITOT O ITOT Logicamente Pelo fato das empresas Maiores ocuparem Mais espaço no índice Esse índice aqui Basicamente 85% dele É de empresas grandes Tá? Então ele tenta Balancear aí E dar mais peso Para empresas Menores e médias Pelo fato de acrescentar Esses dois ETFs Então basicamente Ele tem um ETF Aqui neutro Com maior quantidade De empresas pequenas Tá? E ele investe De maneira neutra No exterior E ele acredita Que aqui Que fundos imobiliários Globais Ou seja Empresas de exploração Imobiliária Tendem a performar melhor Isso não foi comprovado Mas talvez ele queira Dividendos Ou reduzir um pouco A volatilidade Da carteira dele Uma boa carteira No meu ponto de vista Vai performar de forma Muito parecida com o VT Que é aquele ETF mundial Tá? Que investe em tudo Ao mesmo tempo Com um pouquinho mais De volatilidade Por causa Das empresas menores Que ele investe nos Estados Unidos E um pouquinho mais De dividendos Por causa do REIT Aqui que paga mais dividendos A próxima carteira Eu achei bem interessante Por causa de dois ETFs Que eu vou mencionar Ele investe no VTI Que são todas as empresas Nos Estados Unidos O SLEVE Que é um ETF De empresas pequenas Com fator valor Ou seja Mais baratas Do que a média Agora ele investe Num ETF Que é o QQQE Que investe Com pesos iguais Nas 100 maiores Empresas da Nasdaq Eu já tinha falado No QQQ Que é aquele ETF Que investe Nas 100 maiores Da Nasdaq Que basicamente São empresas As grandes De tecnologia Esse ETF da Nasdaq É basicamente 60% dele Ou é de comunicação Ou é de tecnologia E esse aqui Ele dá a diferença Porque ele dá pesos iguais O que isso significa? Significa que ele não dá Tanto peso Para aquelas gigantes Lá Google Facebook Que todo mundo gosta Ele acaba dando um peso maior Para empresas menores E para empresas Não exatamente do fator valor Mas empresas de fato Que foram descontadas Pelo mercado Por algum motivo E consequentemente Elas são menores Como ele dá um peso igual A todas as empresas Dentro das 100 maiores Da Nasdaq Que consequentemente Ele dá um peso igual Para a Apple Que é gigante Ou para a Microsoft Em relação A empresas Praticamente desconhecidas Que estão lá No final da linha Então ele tem Um caráter anticíclico O que é bem positivo Além disso Ele investe de maneira neutra Nos mercados emergentes Com VWO E depois No EMQQ Que são empresas De internet E e-commerce De países emergentes A grande maioria deles Aqui são da China Então é Hong Kong China Várias empresas Que são negociadas Nos Estados Unidos Trabalham Nos países emergentes Então também Aparece aqui E cabe salientar Que aqui são empresas Geralmente muito grandes E geralmente Muito focadas No fator crescimento Então empresas Que cresceram muito Porque tendem a ser Empresas de tecnologia Que crescem bastante Quando a gente observa O diagrama dele Dá para ver Que claramente Ele buscou aqui Colocar mais tecnologia Na carteira dele Tanto dentro dos Estados Unidos Quanto fora Achei bacana Esse caráter anticíclico Aqui dele Que diminui As empresas De crescimento Porque compra Empresas menores Dentro do índice Além disso Ele foca também Em empresas menores Mais baratas Mas ele gosta Desse aspecto De tecnologia Aqui esse EMQQ Claramente Também são Empresas grandes De crescimento Então ele No meu ponto de vista Parcialmente ele se contradiz Porque ele acha Que empresas pequenas Do fator valor Vão desempenhar bem Da mesma forma Que ele acha Que empresas grandes De crescimento Vão desempenhar bem Então para mim Tem um pouco de incoerência Mas tudo bem Não tem problema Eu achei bem interessante Esse ETF Com pesos iguais Que ele colocou Mas de maneira geral Ele não investiu Também em países Desenvolvidos O que eu achei Um ponto interessante Claramente ele aparenta Acreditar que Os países emergentes Vão ter um desempenho Melhor do que os Desenvolvidos Uma coisa interessante Nesse ponto É o seguinte Quando a gente Pelo fato de morar Num país emergente Que a gente mora no Brasil A gente investe mais Em países emergentes Como o nosso A gente tende A não ser tão penalizado Quando tem uma Desvalorização Do dólar Então por exemplo O dólar agora Está R$5,50 Se ele cair Por exemplo Para R$4 Como ele já foi no passado Os dólares Que você tinha Nos Estados Unidos Vão valer menos reais Concorda? Então você vai perder Um pouco do seu patrimônio Agora se você tem ETFs de países emergentes Que tem uma moeda Parecida com a do Brasil Você consequentemente Vai ter também Uma valorização Desses ativos Porque esses ativos Em moedas estrangeiras Vão se valorizar Frente ao dólar Então consequentemente Quando você aumenta A sua exposição A ETFs De países emergentes Você está se protegendo Dessas mudanças Do dólar Que podem afetar Também o seu poder De compra Então isso é bem importante Que você balanceie Países emergentes E desenvolvidos Sendo Estados Unidos Ou Europa Para que você não fique Refém de desvalorizações Muito grandes Do dólar Em ciclos Que existem Mas eu achei bem interessante Essa carteira dele Então é mais ou menos Esse conteúdo Que eu queria passar Para você Se você gosta Desses comentários Que eu faço Sobre essas carteiras Coloca a sua carteira Aqui embaixo Nos comentários Para eu dar uma olhada Se inscreve no canal E ativa as notificações Para não perder nada Que eu coloco aqui E dá um like Para eu saber Que você gosta Desse tipo de conteúdo Beleza? Valeu! Tchau!